Canal Rui Amix, canal Rui Amix, C10, no Youtube. A partir de agora, com o Didi, com a Diju Vande da atualidade, DJ Silvinho, DJ Silvinho. DJ Silvinho, DJ Silvinho, DJ Silvinho. Detona suas tropas, meu DJ. Pra cima! Carabao. Carabao. Onde está o meu amor? Eu preciso encontrar outra vez, pra voltar a ser feliz. Carabao. Eu preciso te encontrar outra vez, não quero mais passar o meu olhar pelo salão, meu bem. Se Deus puder me ouvir, vai trazer você pra me ouvir. Eu fiz o coração, e pedi ao Senhor, que traga de volta, o meu abraço. Se Deus puder me ouvir, vai trazer você. Sem você não sou nada, não sou ninguém, não posso sorrir, não posso estar bem, todo mundo é feliz. Só eu que não sou, hoje não estou com você, meu doce amor, hoje é dia de festa, eu estou a chorar, aqui tão sozinho, tão triste esperar. Venha cuidar de mim. Venha cuidar de mim, venha ser meu amor, sem você não sonhar, só me restar. Venha cuidar de mim. Venha cuidar de mim, venha em casa, não sei a mentira... Venha cuidar de mim, venha para dar arremassung. Venha cuidar da terra, não sei o pessoal. Venha cuidar de mim, venha cuidar de mim. Só quero ter você pra mim Estou me sentindo do sol Onde irei você não vai Onde eu chego você sai Não mereço o que você faz Não mereço o que você faz Não mereço o que você faz E mais, somente agora que entendi O brilho das estrelas do céu Foi difícil conseguir Me livra desse amor assim Por você não sofro mais Pois deixei tudo pra trás Não merece isso, meu amor Não merece isso, meu amor Não te quero nunca mais E o Carabao de volta Aqui na mansão Eu não consigo não Esqueci o que passou Se entre nós não houve amor Não, não Eu sei que foi só ilusão Eu sei que foi loucura do meu coração O meu coração Que só sonhava com você Não, não Eu sei que tudo acabou Não, não Entre nós não houve amor Me acostumei a viver só Enfim aquele filme terminou Eu já não sinto falta desse amor E não, não Toca de desce o vídeo A gente já não se entende E a nossa história mudou Carabao Você não me dá carinho Tampouco me fala de amor Não liga para o que eu fiz Não importa se eu vou sair E fica assim Sem saber de mim Eu te encontro num bar E você está controlando Dá uma desculpa qualquer E eu fiz Está tudo bem Não, não Você quer Pra ir Tá aqui no Carabao Obrigado, meu irmão Mas fica assim Sem saber de mim Tu quer saber como eu tô? Sem saber que eu estou Tu tá carente, né? Tô carente de amor Você é o meu homem E eu sou sua mulher E preciso Ter comigo Você Pra você eu fiz canção Te entreguei o meu amor Mas você não quis saber Desprezou meu coração Como é que é? Veja só que bobo eu fui Em querer te conquistar Assim não dá Nosso parceiro Rogério Safadão Pra curtir o Carabao Um abraço pra você, garoto O amor só é amor Quando dois corações Se o amor é só coração Um só coração Um só coração O nosso grande parceiro Douglas Multimarca O amor só é amor O homem daqui que duque Comanda a ilha do Marajó Pra curtir o nosso Carabao Obrigado pelo carinho, meu filho Um só coração Valeu demais Um só coração Um só coração DJ Silvinho Ó meu amor Quando a gente acabou Eu sofri, eu chorei Eu passei tanta dor Foi tão ruim Eu não vou testar Com você, meu amor Não poder te abraçar Hoje é foga Segunda, tamo lá Eu te dou minha vida Fica, por favor És feita pra mim Não pode me deixar A luz da minha vida Não pode apagar Olha pra mim E diz meu amor Se também não sofreu Quando a gente acabou Naquela noite Quando eu te me vi Eu senti na tua voz Um vibrato de dor Chorou? Eu também chorei Nosso parceiro Carninho de Cambista Lá do Rubi Se deixou Hoje nos dando o prazer Da visita e curtindo o Carabao Obrigado pelo carinho E diz amor Que não vai mais terminar Foi tão ruim Foi tão ruim Eu também chorei Quando a gente se deixou Olha pra mim Olha pra mim E diz amor Que não vai mais terminar Ah Privada Disse adeus Não me deu um tempo Para explicar Eu pude ver o brilho Daquele olhar Que você iria Me deixar de vez Disse adeus E eu saí correndo No meio da rua Gritando e implorando Quase toda lua Você é o meu homem, não me deixe assim Não me deixe assim Não me deixe assim Disse adeus e nem me deu um tempo para explicar Eu pude ver o brilho daquele olhar E você iria me deixar de vez Disse adeus e eu saí correndo no meio da rua Gritando e implorando quase toda nua Você é o meu homem, não me deixe assim Não me deixe assim Jamais um outro homem tomou seu lugar Porque você não deixe assim Silva da Marambaia, tá nada com a gente Um abraço pra você, Silva E mais um amigo meu Ele já tá capila, viu, Moisés? Tá armado hoje Só você é o dono do meu coração Por você eu estou de joelhos no chão Te implorando amor, não me deixe assim Não me deixe assim Não posso falar Não tem ninguém com você Não tem ninguém, não Se ela estiver por aí O que que foi, bebê? O que que foi, bebê? O que foi enganção? Amiga Camine! E a sua mamãe, Vânia! Eu te disse O que você fez comigo Me deixou fazer uma louca de amor Como é que tu tá? Desesperada Completamente apaixonada Vem me ver O Neco! E a Carlinha Contou a Vânia, né? Não tem ninguém com você Se ela estiver por aí Diga amor Que foi engano Só liguei pra te dizer O que você fez comigo Me deixou fazer uma louca de amor Desesperada Completamente apaixonada E o parceiro Felipe Play tá curtindo o Carabal também Um abraço pra você, garoto! Você fez amor Como ninguém fez comigo Me mostrou o paraíso Nunca mais me procurou Você me deixou Muito louca, alucinada Sou menina apaixonada Me sentindo em suas mãos E o que que ela é? Como a virgem Tocada pela primeira vez Como a virgem E ela é virgem Como a virgem Como a virgem Tocada pela primeira vez Como a virgem Ela é virgem, né? Carabal Direto dos Campos Marajoaras Para alegrar essa galera Vamos lá O dia amanheceu O sol já raiou E eu estou a esperar Esse amor, hein? Meu amor que foi embora E me deixou tão triste DJ Silvinho Não consigo mais viver Não quero nem saber Não quero nem saber O que eu fiz contigo Meu amor Bem Por favor Tu é pouco Você me deu a vida E vai No bruxo No bruxo E falar E nós é muito fácil E a Jenny Me explicar Difícil demais Mas mesmo assim Eu falo com certeza Você ama Eu amo você Se tu brigou E deixou ele Pede pra voltar Volta pra mim E você quer Te quero tanto assim Sem o que? Sem seu amor É tão ruim Vivo a chorar Só quero te amar Na hora do amor Na hora do amor Penso em você demais Morro por dentro No pensamento Só é você quem dá Nunca vi Tanta lábia E essa mulher Essa mulher É coisa séria, né? É uma coisa séria Amor é traição Me deu E a Kelly Pureza Tá na hora com a gente E sempre, sempre Aquele braço do Silvinho Falou demais Uma coisa vou dizer Tem veneno Do teu sorriso E o nosso grande parceiro Whisky Neto das Martins O Únison do Detran E o Sagi do Moisés Aqui no Carabal Falou demais Com a história Que contaste E foi tudo sem querer O caminho Um caso complicado De se entender Pode falar Pois as tumbanás Estragam o prazer Essa é a música dela Um caso complicado Nosso amor é lindo É grande O encanto Não imagino amor Por que brigamos tanto Querida A gente E a Dini Tá no Carabal Curtindo Obrigado Dini Valeu pelo carinho Eu venho Eu sei que a gente Nasceu um pro outro Mas o nosso amor Está morrendo Nossa amiga Elânia Ivana Lá de vigia Por brigas Que o amor se fez O Chino Nosso Carabal Obrigado demais Que o amor se fez Que o amor se fez E o nosso amor O nosso amor Está dilacerando Nossos corações Por favor Não vamos apagar A chama da paixão Eu pensei que fosse fácil Que nunca mais iria Ter você menina Maldrontar meu coração E eu estava enganado Nós estamos lado a lado No bantúbios empolgados Da nave do som E aí Estou angustiado De vê-la a meu lado Zutubos empolgados Com o outro no salão Dançando com emoção Uma linda canção Aquela E a Suelen Enrico Tá na área Curtindo o Carabal Obrigado Suelen Lá do leitário Rubi tá com a gente Com o meu coração Por favor Não se lamente Porque realmente Foi inconsequente Salve a Fernanda Azevedo E a Suelen Salve a Nathalia Souza Gene Souza E o Tiago Soares Curtiram o Carabal Porque simplesmente Foi inconsequente Na sua decisão Banda Amazonas Vem cá Bebê Bebê Fica minha vida Preciso te ter Perdoa se te fiz sofrer Perdoa Não quero outra alguém Eu só quero você Meu amor Baby vem me ame Lembro do seu sorriso Volte logo pra mim Por onde eu ando Lembro de você Ai Não consigo te esquecer Meu bem Sei que te perdi Sei que te perdi Todo mundo tem um amor Que quando deitar E olhar pro teto Olha pro teto vai E a saudade Um episódio que nunca vai ser Lançado Sabia que o Klebe Que tá aqui da do Ixo E tá curtindo Ao lado da primeira Dama o Carabal Obrigado de imagem E a saudade Que toma Que toma Que toma Conta de mim E não me dá Remorso Nem raiva Nem ódio Da pena do fim Agora o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gato Na filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Dade Chilvinho! Dade Chilvinho! Dade! Nossa amiga Letícia Lá do distrito Cursindo o nosso Carabal Obrigado, hein! Vim você passar Me apaixonei no teu No teu olhar Coração falou Que você é só você É meu grande amor Esperei você Esperei você voltar Minha paixão Mas você não voltou Coração ficou na triste solidão E se um dia Se um dia eu te encontrar Vou poder te falar Nossa amiga Mari Brunwood Minha paixão Ela que promove os melhores É-vindos aqui na mansão E a volta do Carabal De sexta-feira Ela vai mostrar como é que tá Pra vocês aí, ó Para Mari De sexta-feira Carabal Quantas vezes eu te esperei, amor Sozinho no meu quarto Aqui estou E agora? Sofrendo com a saudade Que você deixou DJ Silvinho Não aguento mais essa solidão Preciso encontrar uma solução E me convencer de que agora estou só Então confessa! Acho que também senti essa dor Agora já é tarde, pena que acabou Acho que encontrei Nosso parceiro Big Show E com a gente também Obrigado pelo carinho Bora Big Show! Você estragou com o meu sentimento Ao lado do rolo O campeão Tá no Carabal Obrigado, hein! A nossa história O nosso amor Se transformou em ilusão Agora estou sofrendo com esse sentimento Que maltratou e feriu meu coração E a nossa? A nossa história O nosso amor Se transformou em ilusão Agora estou sofrendo com esse sentimento Que machucou e feriu meu coração Banda Os caninuais Não tem como comparar Quantas vezes eu te esperei amor Sozinho Sozinho no meu quarto Aqui estou Sofrendo com a saudade Que você deixou Não aguento mais essa solidão Preciso encontrar uma solução E me convencer De que agora estou só Acho que também senti essa dor Agora já é tarde, pena que acabou Acho que encontrei Um novo amor Você estragou com meus sentimentos Jogou os nossos sonhos Todos os anos A impressora Lilia Alves E o Rui Cuxino Carabal Cuxina a mansão A nossa história O nosso amor Se transformou em ilusão Agora estou sofrendo com esse sentimento O furioso Carabal Carabal Só para aquecer o caqueado aí Já vamos bater Parabéns para todo mundo Que dá um beijo aí, tá bom? Bora ali O que é que nem se tombe Selecione o vértigo e banu Se é feito no que vai apuê Se aqui na mão Que você pode não O seu não já fez seu mão Bebe-se muito para é menú Para mim problema lançar A sua amiga Daiane O Murário e o Bruno Hoje gostindo do Carabal também Obrigado de coração O que é que nem se tornou Música Margarita, 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 Margarita Magda Rita Magda Putana Lubert Yeah Michelle Um abraço para vocês I see a young lady Dancing so sexy I went over and asked her what's her name She replied, my name is Margarita I want to jump Margarita I want to jump Margarita I want to hook Margarita I want to jump Margarita I want to run Margarita I want to jump Margarita I want to hook Margarita A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL DJ Tom Máximo Moisés Santiago E Silvinho Os DJs que fazem o show pra você No Carabao Para dançar com o ladinho Se você quiser vai ter que me aceitar Do jeito que sou Não queira me mudar Estou bem assim Cansei de me entregar Pra lhe satisfazer Esquecendo até Nossa amiga Adriana de Santarém Veio curtir o Carabao Obrigado pela presença Aí Adriana Hoje eu sou mais eu E vivo mais porque Sou bem mais pra vida Já fiz a minha estrada Reta e sem descida Por isso eu penso desse jeito Quem sabe vai cantar na mansão Não vai mudar não Não vou mudar Porque a vida já me fez assim Não vou mudar Não vou mudar Só pra ver você gostar de mim Se você quiser Vai ter que me aceitar Do jeito que sou Não queira me mudar Estou bem assim E a Michelle Lúcio Nossa também Cansei de me entregar Um abraço pra você Viu Michelle Pra lhe satisfazer Esquecendo até De lembrar de mim Hoje eu sou mais eu E vivo mais porque Sou bem mais pra vida Já fiz a minha estrada Reta e sem descida Por isso eu penso desse jeito Não vou mudar Nossa amiga Bruna Não vou mudar Aqui com a gente Curtindo o carabal Aquele abraço Porque a vida já me fez assim A filha do Azambu Já ganha de velho agora Não vou mudar Só pra ver você gostar de mim DJ Seu vinho Com a mesma roupa branca E aquela Aquela com que nós casamos E o doutor por mais que ande Fica longe onde moramos E o meu mal não tem remédio Nossa amiga Josi A gente de Sudo Isabel E acabando Tá curtindo o nosso carabal Obrigado, hein Essa roupa branca E o nosso Nosso Senhor Está me chamando Nosso Senhor Está me chamando Nosso Senhor Nosso Senhor Nosso Senhor Esse amor Que mexe com meu coração Parece 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 não tem jeito não Você vive dia e noite Nos meus sonhos Carabal Mas você Parece que não quer saber Sabendo que me faz sofrer Sempre vai com os meus amigos Quando é que tu vai? Na matinê Vai pra matinê, né? Vamos lá! Fico em casa me doendo De ciúmes A imaginar Se no Iturinho Alguém Vai te beijar No sofá da sala Eu sempre Ainda Tento Ver a TV Mas eu só penso Em você Vejam só Você me diz que quero assim Da tribo E diz que gosta só de mim Mas domingo Vai com outro Na matinê O Furioso No Marajó Eu vou encontrar Um espaçonave Do amor No infinito E aonde ela for Por favor Meu amor Aonde ela está Me conta essa história Conte logo Uma história Diz bicho um papo legal Brincando E ela está curtindo o carabal Do que meu próprio grito Eu vou encontrar Um espaçonave Esse amor Esse amor Esse amor Nesse espaço infinito Está indo longe demais E bem mais rápido Do que meu próprio grito Eu quero é sempre mais Esse amor Nesse espaço infinito Está indo longe demais E bem mais rápido Do que meu próprio grito Do que meu próprio grito Carabal Carabal Direto dos campos Marajoaras Para alegrar Essa galera Abri a janela E o sol nasceu Bora abrir Abri a janela E o sol nasceu Com um novo sentido Nosso amigo Juninho E dos seguidores do amor De reluminar Um novo sorriso Susceteu Um sorriso Susceteu Com seu jeito Simples De que? De me conquistar De me conquistar Se você ainda me ama Ainda me ama Tem momentos Tão felizes O junho do estado de Belém Para depois Quantas vezes Você me chama Você me chama E um sorriso E um sorriso Esperando Para depois Para nós dois Sonho com você Como é que foi, hein? Foi um sonho bom A gente se amou Do princípio até o fim Eu beijei você Suelen E a Rita Eu lhe abracei Obrigado, Suelen Você suspirou E se entregou Para mim Eita, que o Pedro soltou, rapaz Tudo se evaiu Para Pedro Quando eu acordei E não lhe encontrei A saudade de você Chegou Não consigo mais viver assim Eu preciso de você, amor Para viver aqui junto de mim Minha vida já não tem valor O meu mundo já não tem mais cor Quero ter você Volte por favor Minha vida não tinha sentido Para o anjo Para se viver Para Paulão De repente Surgiu em minha frente Você Para me convencer Que a vida É para quem ama Tanto faz Estar perto Ou distante Mas eu faço questão De ficar Com você Todo instante E o anjo Anjo bom Que apareceu Na minha vida Anjo bom Que me mostrou Uma saída Anjo bom Que apareceu Na minha vida Anjo bom Que me mostrou Uma saída Silva da Barambaia Tô na área Com a gente E acabar de vez Com a minha solidão Anjo bom Vai ficar Para sempre No meu coração E acabar de vez Com a minha solidão Anjo bom Com a minha solidão De repente você Para me convencer Que a vida É para quem ama Tanto faz Tanto faz Estar perto Estar perto Mas eu faço questão De ficar DJ Silvinho Anjo bom Anjo bom Essa aqui é o Paulão Essa aqui é o Paulão Eu canso de avisar Mas ele não me ouve Não, não, não Não quero mais saber de você Só quer o teu dinheiro Bestado Todo amor que eu sentia Por você acabou E agora Agora eu quero ser livre E sair por aí Anjelica das Megastop Cansei de viver Prisioneiro do seu coração E ela tá desde ontem Com o Chino Carnaval Obrigado Anjelica Foi com o tempo Que eu vim descobrir Que você nunca me amou Pois é, né Dizia estar apaixonado E no fundo Você sempre me enganou O que que ela fez, Paulão? Nem enganou Nem enganou Nem enganou Nem enganou Vida de caramba Não, 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 não Quero mais saber de você Aí da loja Das loja Maquel Pode procurar outro alguém Que eu estou indo também É o Maquel das lojas Maquel Obrigado, viu Marcos Um dia você vai se arrepender Do que fez Gustavo das Marcãs Aí será muito tarde Meu bem Podes crer E as caras abertes Podes crer Para Marta Podes crer Essa moleca doida Rapaz, vou te contar Foi com o tempo que eu vim descobrir Que você nunca me amou Dizia estar apaixonado Dizia estar apaixonado E no fundo Você sempre me enganou Me enganou Me enganou Me enganou Eu não, 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 não Quero mais saber de você Pode procurar outro alguém Que eu estou indo também Um dia você vai se arrepender Do que fez Do que fez Aí vai ser tarde Aí será muito tarde Meu bem Podes crer Podes crer Podes crer Diga, meu bem Por que a gente briga tanto assim Por que tu briga? Se eu sou louco por ti Você morre por mim Carabao A última vez que brigamos Você me beijou Mas não demorou muito tempo Em prancos voltou Confesso que eu tive medo De tudo acabar Hoje era tá carreira solo, né? Dizia estar Deus lá em casa Pra você voltar Nossa amiga Iná também tá curtindo O nosso Carabao Obrigado, vira Um beijo do Silvíde pra vocês Felipe Plei também tá aqui com a gente Obrigado pelo carinho, hein? Viver separados Como o sol e o luar E você mora Você mora no meu coração Sem pagar aluguel Tira na minha cabeça Pelo carrocé Você mora no meu coração Sem pagar aluguel E gira E gira na minha cabeça Feito carrocé E daqui a pouquinho Sabadão O nosso Carabao vai até Com costa do Pará Lá na Vila Jutaí Vai ter o Carabao por lá Carabao Se eu sou louco por ti Você morre por mim Carabao Mas não demorou muito tempo Em franco E voltou DJ Marlon E o chefão do Pará Família Cobra E a Naja também com a gente Boa demais Pedi tanto adeus Pedi tanto adeus lá em casa Pra você voltar Se demorasse um pouco mais Eu iria te buscar Não podemos viver separados DJ Silvinho Carabao 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 Se eu pudesse eu chegaria mais santo Para prestigiar seu enterro Acontece que eu não vou me prejudicar Arriscando até perder o meu emprego Mas você também podia marcar Outra hora pra poder se enterrar Chegou a medir Duas horas da manhã Eu ia marcar Vai ter Outra hora que eu canto Outra data pra poder se enterrar Você pode até nem achar decente E o tec-tec Já na missa de corpo presente Se eu tivesse pelo menos motivação O águia dos microfones Tá na área Um abraço pra você, garoto Mas você também podia marcar Outra hora pra poder se enterrar Mas você também podia marcar Outra hora que eu canto Outra data pra poder se enterrar Se essa porra O cachorro daquilo do uísque Eu iria a esse ato de piedade Mas devido ao aperreio do horário Eu também não fui me divertir No velório Mas você também podia marcar Outra hora pra poder se enterrar Suelho Sabiano E o Tiago Soares E toda comitiva Outra hora o meu campo Outra data pra poder se enterrar Se essa porra Se essa porra Fosse de manhã Eu iria a esse ato de piedade cristã Mas devido ao aperreio do horário Eu também não fui me divertir no velório Mas você também podia marcar Outra hora pra poder se enterrar Mas você também podia marcar Carabao O Furioso do Marajó O animal que balança as multidões